E você conseguiu persistir e ganhar grana só com arte, assim, ou em algum momento? O que acontece? Mas nessa época mais, cara, aconteceu mais de fazer só o desenho mesmo. Eles zoando todo mundo, brincando todo mundo, ganhando dinheiro fazendo desenho de caricatura. Porque não é fácil, né? Geralmente o cara é muito bom e ele acaba mudando de trampa, assim, pra ganhar grana. Sabe que eu vou te contar uma coisa muito louca, cara. Desde criança, a criança é condicionada a falar assim, ó. O pai fala, não, pai, quero virar desenhista. O pai, a primeira coisa que ele faz é bloqueio na criança. Não, vira artista, não. Vira desenhista. Isso aí é coisa de vagabundo, isso aí é coisa de marginal e tal. É uma coisa que eu escutei muito lá atrás. Isso é coisa que não dá certo, então, assim, não vai dar certo. Vocês têm que fazer o quê? É virar advogado, você tem que virar arquiteto. Quer mexer com desenho? Vai virar arquiteto. Vai fazer outra coisa. E eu não, eu quero fazer desenho, cara. E aqui em Uberlândia, e lá em Uberlândia, né, o que que acontece? Lá em Uberlândia acontece uma coisa muito louca, que tipo assim, todo mundo vai pra Universidade Federal, né? Isso. E aí eu tinha que fazer uma escolha. Minha mãe falou, se eu tenho uma escolha, meu filho, ou você trabalha pra você ter seu dinheiro, ou você tem que ir, ou você vai pra Universidade. Então eu decidi trabalhar, porque eu tinha que ajudar em casa, né? Tinha que ajudar ela, então foi uma decisão que eu fiz. Aí eu trabalhei como representante de várias empresas em Uberlândia, Martins Atacadista, Arcon, então eu trabalhei em alguns lugares, assim, como representante. E aí eu tive que parar um tempo ali de mexer com desenho, porque eu não tinha tempo pra fazer, né, desenho. E foi uma pausa muito grande, só que eu nunca deixei de fazer meus rabiscos ali, brincar e tal com desenho. E pra mim foi muito divertido, assim, quando eu voltei a desenhar, que foi mais ou menos aí em torno de 2007, 2008, mais ou menos, eu encontrei um cara em Uberlândia, que eu sempre gosto de falar com ele, ele é meu padrinho de casamento, é um dos maiores artistas plásticos do Brasil hoje, cara. É o cara mais foda e mora em Uberlândia. E chama André Maurício, cara. Então, assim, eu encontrei ele na praça, ele tava aprendendo a pintar na época ainda, e tava ali dando um curso de desenho. Eu falei, tô com dinheiro agora, vou fazer um curso com esse cara, né? E ele, quando eu cheguei lá, falou, ô Murilo, o curso era de tanto tempo. Mas quando ele viu o desenho, ele falou, putz. Tem jeito, né? Você já tem jeito, cara. Você pode pegar as manhas que eu desenho, eu peguei as manhas com ele, atrapalhei o casamento dele também. Porque... Cara, teve um dia que eu fiquei dois meses sem no curso com ele. Eu cheguei num dia, eu tô vendo que tanta gente amovuca na casa dele, cara. Amovuca na casa do cara. Eu entro lá pra fazer aula, já botei minha pastinha, meu bloquinho de desenho, meus lápis ali. O cara não tava arrumando pra casar, velho? E eu queria aula no dia. E o cara lá, cara, ficou puto comigo. Falou, Murilo, hoje não tem aula não, cara. Você sumiu dois meses aí e tal. Tá todo mundo avisado que hoje é... Só você que não ficou sabendo. E, cara, é divertido. Ele é um cara muito foda. E ele me deu muita abertura pra aprender muitas técnicas, a parte de pintura. Essas partes de pinturas aqui eu aprendi com ele. E aí E aí E aí